A neve Pernambuco tá frio do caramba Mas tá demais Aqui tá uns 9 graus Esse cara vai cair É meu filho Que pingue é esse Mas demora pra entrar Bicho Vai cair Não vai nada Tomara né Tomara por que Tomara que eu caia Ah Aí do nada o jogo do tour Crash também Nossa depois de 100 anos Olha que hora Um monte de esquenta Eu chamei o Michael Ah não O Michael não 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 Mas pra ser sincero O bichário é muito chato Ele gostava de me infernizar Ah então eu não vou chamar o House pra cá não Desculpa aí Quem é House? Não queira saber Ele é a pessoa mais machista que você vai conhecer Ai ai Deixa ele Ah eu já enfrentei esse maluco Ele vê uma mulher assim Deixa ele Vou falar um monte pra ele É beleza Agora eu vou começar a matar Todo mundo de novo É tudo de novo Ah o jogo vai e crash Tomara que não É tudo mesmo que me fez crash Isso É isso É Isso É isso É isso Cadê aquele cara? Ah, tá ali, desgraçado. Vem aqui, meu filho. Não é que você me fez me crachar? Agora você vai ver o que é bom pra tosse. Foi ele mesmo. Foi ele. Vai ver o que é bom pra tosse. Já fujiu. Rapazes, o cachorro ficou sua culpa. Você vai ver. Vem cá. O cachorro ficou sua culpa. Tchau. 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 Porra, eu não tirei essa música. Tchau. 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 Cala a boca. Cala a boca. Não comece. Fica quieto. Fica quieto. Vai tomar um tiro. Não dá, eu não mesmo sou idiota. Eu sei. Tchau. Ai ai, eu já tinha um canivete. Não sei. É então. Tem a chave? Eu tenho, eu tenho. Deixa eu dirigir, por favor. Eu sei dirigir. Eu sei dirigir. Vamos lá naquele carro lá. Lá que a gente tem. Não, tem que fazer o carro de quatro, véi. Carro de quatro. Mas compensa mais, véi. Aqui, ó. Pronto, acabou. Aí ó, GG. O que é? É, tá no carro? É pra cá. Não, é pra cá, não é. É pra cá, pera, pera. É pra cá. Não, não, não... É pra cá. Não, não, não. É pra cá. Ó, a calcife. A calcife. Bora, bora, bora Bora, pode fazer a onda Tá bom Tá bom Fizando a pista Que coisa Que coisa Eu não quis botar a trape Eu quero botar a trape aqui É bota a pisar Pise? Pois pise. Tá bom. Ihuu! Acertou. Ah não. Ai não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falei, né? Eu tiro de novo. Você não tem muitas traps. Você que pensa que eu tenho muitas traps. Quantas você tem? Ah, já estão ligando de novo. Estão ligando de novo. Ligando de novo, seu burro. Nossa. Quê? Não fui eu, mas não fui eu, não fui eu. Não fui eu. Ô filho, mas você é burro também. Obrigado, meu amigo. Pega o carro. Dá pra tirar daí não, ele tá muito inclinado. Dá sim. Não, dá sim, dá sim. Dá não, dá não. Deixa eu fazer um teste. Jason, sai daí. Não vai, você vai morrer. Só pra eu ver. Eu tentei tirar o carro, acelerei no máximo. Ah não. Ah, é, tem canivete. Será? Então o cara sabe fazer a Double Tap. Não vai, não vai. Sim. Ai. E aí Se eu abrir, ele vai tá aqui, né? Ele já deve tá aqui dentro, já esperando, né? Olha, safado! Ah, bora esperar, é um minuto pra polícia chegar. Quer ver? Ele apareceu de nada. Mas é isso? Exatamente, é isso que ele já disse. Ah, eu tô com medo agora. Ou ele tá atrás da pessoa do carro, ele deve tá lá. É, mas bora ficar aqui, a gente não tem nada a perder, a gente não tem nada a perder. Não, vai arrisca! Pera, eu tô ouvindo os passos. Ah, não, ele tava lá! Ah, ele tava lá. Agora ele tá aqui, agora ele tá aqui. Fudeu, fudeu. Pera. 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 Pera que ele tá aqui. Ô, menino! Sai de baixo da cama. Pera. 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 Meio deus Hum nasceu lá no caso de... Ai ai Ah é? É Ah é? É Errou 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 Arthur qual é essa que eu sou boa? Então põe Errou mesmo hein Em um Dois Três E ai? Errou de novo Man que arma ruim velho Puta que pariu Epa Ah 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 BOOM! Eita! Eita! Parece que eu fiz também, né? Eita! 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 Nossa, esses canivetes, viado! Não, agora é sério, agora é sério! Pode pegar, se maldade! Vou pegar, não tem mais não! Vou me entregar, vou me entregar! Aí vai tá vendo? Mas o canivete, né? Pelo amor de Deus! Eu sei, eu sabia que tinha o canivete! Ah, mas essa arma não me ajudou, velho! Pelo amor de Deus! Você sabia que tinha canivete porque tu agarrou, velho! Vai dar porrada! E pra quebrar a janela, se desgrama, não quebra! Tchau! Tchau!